E aí galera, beleza? Tamo aqui de volta com GTA V. A gente acabou de deixar o Sr. K aqui no aeroporto, uma missão muito fora do padrão. E a gente acabou de receber uma mensagem do Steve. Escuta pessoal, eu preciso que vocês todos venham pra El Burro Rites, para uma conversinha cara a cara, não se atrasem. Opa! Tá ligando pro Michael? E aí, parece que estamos prontos. E perguntar agora... Nós vamos lá agora. É isso que eu quero fazer. Boa, tá aqui do lado. Será que ele vai chamar o Franklin e o Michael? Não lembro mais agora. Senhor... Ai... Um atalho. Boa... 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 Batendo em tudo, muito bom. Boa... Boa... que beleza entrou aqui um não tava calculado por não adiantar não amigo vamos nossa senhora o que que vai ter no apartamento do floyd o que é isso o que é isso Você é um filho? Quem? O garoto! Com as estrelas nos olhos. Não gostei disso. O que não gostei disso? Oh, hey! Hey! Você não tem os problemas de pai e filho? Me dá as malas mentiras! Como é a perna? Oh, é excelente! Você quer ir? Não, eu estou bem, mas... Ei, eu te chamo aqui para discutir esse trabalho que eu estava planejando. Que diabos você está falando? Calma o diabo, Michael, ok? Você me mandou. Ei, você falou com Lester? Eu chamo ele. Ele está no hospital ou algo, ok? Nós guardamos ele e obtemos 20%. Bom, se, claro, você vai para os Estados Unidos e me deixou arrestado. Ei, não foi assim. Você deveria não ter sido. Eu sei que você dá uma f***. Oh, veja, eu dá uma f***, Michael. É uma posição. Uma f***ing visão, ok? Como Deus, como evolução, como qualquer outra coisa. Sonho, dor, mentiras. Isso é o que temos. Outras pessoas têm outros mundos, mas, para mim, eu sou como um vultor, só em torno ao deserto, procurando por f***ing corpos. Você sabe? Um caro e comer, f***ing. Você entende isso? Uau! Bravo, você f***ing idiota. Mano, eu ainda não tenho a f***. O que é o f***ing plano? Nós temos Floyd! Ok? Agora, Floyd... Não... F***! Sai daqui! Ok? Floyd, aqui, trabalha no porto. Ele me coloca na segurança da Meriwether, que está fazendo alguns testes no marido para o Uncle Sam. Nós vamos tomar o que é que eles estão testando. Agora... Temos alguns clientes alinhados. Eu garanto... Sem problemas. Sem calor. Sem calor. Hum... Vamos lá, ok? Temos um submarino e um helicóptero, né? Tem um submarino e um helicóptero, né? Eu tenho tudo que precisamos. Ok? Vamos fazer isso, você p***s! Tem um negócio escrito Never Give Up. Deu para ler direito o que que era. Nossa Senhora... Encontre um veículo de quatro lugares. Hum... Vai ser essa SUV aqui mesmo. Ah, meu amigo. Que isso, Franklin? Não, cara. Sandy Shorters. Tem bastante distância. O que está com esse cara? Mano, eu não percebi que estávamos indo até lá também. Eu já disse que sua geração é um trabalho. Repetivamente. Mas essa é a primeira vez que eu vejo ela por mim. Você não vai deixar a cidade com o maior passo da sua vida. Mano, não é assim. Bem, o que é isso? Hum? Você acha que... Você acha que o mundo viva-te uma vida? Você quer dinheiro e respeito, mas você não vai cruzar a rua para conseguir ela. Essa coisa do milenial é mais uma coisa da classe. É, eu não sei... Tonto. Tonto. O que houveia? Tonto. 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 FILEPS INCORPORATED. Só diga. Você está me machucando! Boa! Não é tão estranho que eu fiz um sucesso de minha vida? Eu sei que isso não foi o que você queria para mim quando você saiu. Mas ainda... Trevor! É um negócio! Michael, um negócio honesto americano. E não há muitos deles. Ei, você sabe que essa airstripa que estamos indo... Nós estamos gestionando. É, eu gosto de pensar o que você fez com os últimos gestores. O M.C. L.L.P. Descobrido um desacredito desacredito. Nós precisamos entrar. O M.C. L.C. L.C. Clube desacredito? Ah, 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 ah. Sim, você é um negócio sério, T. Eu não posso acreditar nisso. O empreendedor do trabalho está fazendo um cara tão malo que ele se retirou em seus 30 anos. E então, de outro cara, que o sentido de desacredir é tão forte, ele pergunta, de quanto tempo tivemos que viajar. Quando ele é oferecido um trabalho que ele não é nem qualificado para fazer. Isso é por isso que o país está desacredito. Não há muito mees. E há muito muitos eus. Sim, um país cheio de eus. Isso é apenas o que esse mundo precisa. Coelho seria feito. Isso seria Darwinian. Ei, olha, cara. Nós estamos ajudando você. Mas se você acha que você seria melhor em seu próprio... Não, não, não. Ei, olha. O Franklin já mandou a real. O Franklin já mandou a real. Tudo bem? Nós temos um score para tomar. Há um profite para ser feito. Eu quero dizer, não é aquela baita sendo pegada por G-men e forçada a trabalhar por gratuita? Sim, 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 tudo bem. Conte-nos exatamente o que está acontecendo. Nós estamos indo para o Sandi Shores. Eu sei essa parte. Os meus caras vão nos encontrar lá. Eles vão ter o submarino. Eu vou entrar para o Sandi Shores, então... Espera, espera. Você tinha os ensinamentos, certo? Ei, eu não me preparava. Eu não sabia o que eu estava me preparando, mas... Eu me sinto bastante confiança no ar. Muito bem, muito, 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 muito. E aí, qual é a próxima parte do avião? Tem um ferro de armazio no ar. Vocês estão todos começando lá. Michael está voando. Ele vai levar, pegar a submarino com a mim e voando para a marina. E voando para a marina para a marina. Você vai levar eu para a marina. Eu vou pilotar o sub-down para encontrar o dispositivo. O governo já foi testado. Eu vou pegar ela. Surfeita. Você vai me voar para a marina. Que tipo de dispositivo? Que tipo? Não importa. Quanto custo será pagado por isso. Isso importa. Estes são os cientistas do governo. Eu disse no condo. Os testos estão sendo realizados por Meriwether Security Consulting. Ah, sim. Os mercenários. Fritos de lutar contra as nossas ruas segreditas. Deveja ser muito relaxante. Se roubar um protótipo como este do governo fosse relaxante. Então todos iriam fazer isso. Como está, nós temos uma oportunidade de montar algumas boas sérias. Oh, 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 oh. Há mais maneiras. E isso parece extremo, Tee. Mesmo para você. Não podemos pensar? Quanto profundo você está com isso? Ei! Ei! Aqui está o sub. Floyd, espere! Espere no cabelo! Este é o nosso chopper, eu acho. Entra no Cargobop. Bora. Vamos pegar o submarino. O gigante vai pegar o submarino. O gigante vai pegar o submarino. Beleza. Ahn... Imagina o que isso seria se você não tivesse tomado essas leituras voando. Opa, opa. Nossa, tem um lago gigantesco aqui. Hum. Olha, tem um cidadinho de terra aqui. Meu erro, meu erro. Foi um trabalho bem firme. Eu quero dizer, o plano foi lá. Eles entraram, eles saíram, eles saíram. Eu quero dizer, há alguns problemas, mas eles mantivem sua cabeça, certo? E aí, eu saíram. Tudo bem, tudo bem. Foi nós. Claro que foi nós. Algumas outras clouds estariam em Fulingbrook agora. Não. Há alguns poucos pontos. Eu quero dizer, quem disse... O que é isso? O que é isso? A app está vivo. Eu estou lendo o signo. Vamos para baixo do submarino. Ah, é contra. Ah, aqui. Está na reta. Ah, tá. É contra para descer e shift para subir. Aqui. Beleza. O que é isso aqui? Tudo bem, McFlydy. Eu estou aqui. Minha telefone está ligada com os sensores. Eu tenho uma app aqui. Você pode pegar o signo? Ah, está relando os diagnósticos dessa coisa. Vamos lá. Vamos lá, cara. Um helicóptero ex-armi que está voando por essa plataforma vai cair suspicions. Nossa, o que é que tem aqui no fundo do mar? Nossa, deve ter muita coisa para explorar aqui. Ei, como você está lá? Ah, estou olhando para o abismo e eu gosto, Michael. O que é que ele vai pegar? Está chegando. Está chegando. Nossa, tem um tubarão. Beleza. Eu tenho o tubarão. Eu estou trazendo ele para a cima. Ei, cara. Então, você tem a coisa? O que é? Bem, sabemos o que é quando podemos fazer algumas testes. Bem, o que parece? O que você acha que é? Ah, a melhor ideia é que ele foi colocado na roca. Talvez com uma linha de ferro, então... Talvez seja um supressor de seismico para combater estes e tsunamis. Ou, não. Potencialmente, é como um reator de fusão que estávando na água. Como um núcleo? Ah, um bom tipo de núcleo. E é isso o que o seu bar foi depois? Sim, com certeza. Nós vamos pagar, Franky. Nós vamos pagar bem. Vamos subir agora, de boa. Para ali. Para lá. Oceano Pacífico. É. É o que vai em Clifford, isso mesmo. Estou subindo, cara. Calma aí. É, está de boa, né? Se não acontecer nada... Estou subindo, cara. Estou esperando na roca. Estou subindo, cara. Estou voltando... Para bem perto de onde a gente estava. Vamos, T. Estamos esperando em você. Estou voltando, cara. Calma. Dezessete metros... Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Aí, ó. Nossa. Cadê? Ah... Vem, vem e me pegou! Agora. Ah não. Está de sacanagem, né? Boa. Boa. Uh. Bora. Estou indo, cara. Estou indo, cara. Aqui. Hum... Deu ruim. Estou tentando mudar para o Frank Lee. Cara, vai. Vai. Meriweather boat coming at speed. Frank, take one of those guns and see what you can do about our tail. Ah... Desculpa. Mais diamonds andを of the copper here coming from the right. ographing that way I'm doing this. Nossa! Os家. You see these guys? Quem são esses copos Meriwether? Estão lá! Boa! Mais copos! Descobre-nos! Ah! Aqui é outro! Ei! Eu acho que esse é o nosso nível até agora! Ok! Continua indo para a estrada do céu! O que foi isso, T? Eu te disse! Isso era o Meriwether! Esses copos? E eu não tenho guarda de segurança privada? Sim, você está certo! Eu tenho uma boa autoridade que eles são realmente uma armada de Lizardos que levam a forma humana para fazer o abenço da Ordem do Novo World. Eu sei que você pode flipar isso rápido! Porque eu não quero ver esses amigos de Weptown de vocês de novo! Uhum! Bora! Cadê a pista de pouso? Ah! É aqui mesmo! Ah! Ah! Só uma pequena calculação, amigo! Ah! Então você calcula melhor, cara! Eu vou fazer o que eu posso! Ah é! Ah... Você sabe o que você fez?! O fogo está indo louco! Ah, e bom ver você também! O que foi? 10 anos? Depois disso, o governo não importa o quanto tempo foi. Eles vão colocar você e todo mundo que você conhece no seu listo. E você, eu pensei que você seria mais inteligente do que isso. O que eu faço? A roubar uma arma super para vender aos chineses! Caramba, T! Isso alguma nuca ou alguma coisa? Eu pensei que você disse que você falou com ele. Sim, eu fiz! Ok? Um pouco. Eu quero dizer, ele estava todo louco e tudo bem. Não importa, ok? É terminado. Nós conseguimos. Nós poderíamos botar isso de volta. Você pode botar isso na terra quando eles conseguiram uma operação de salvagem juntos. Não! Então você quer um drone circando o seu tráiler? Nós vamos pegar você outro score, Trevor. Você me ganha! Espera! Pegue esse chopper! Escute o que esse moron tem que dizer! Ok! Ok! Ok, e nessa nota, eu vou sair daqui. Você não estará vendo-me aqui em um longo tempo. Ei! Nós precisamos um score, lembrem-se! Mano, eu pensei que eu estava terminando de não ter pagado por essas linhas. Olá! Eu também! Caramba! Ele vai devolver a carga roubada! Roubou a carga pra nada! O golpe de Meriwether. Que a gente roubou! E vai devolver! Justo, né? Ninguém quer problema! Galera! Vi só pelo menos foi da hora! E eu vou ficando por aqui! A gente se vê no próximo vídeo! Valeu quem assistiu o vídeo até o final! É nóis! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!